E aí galera do Bistins, beleza? Meu nome é Alexandro, como vocês sabem, hoje é dia das mães, então antes de começar esse vídeo, pausa o vídeo aqui, corre lá, dá um abraço na sua mãe, bem apertado, fala que ama ela, e lembre sempre que nem sempre sua mãe é quem te deu a luz, e sim a pessoa que te criou, então se você foi criado por sua avó, sua tia, também corre lá, dá um feliz dia das mães, e é isso aí, bora pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui embaixo, leva 3 segundos, ajuda a gente pra caramba, curte, comenta, compartilha os vídeos com os amigos. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as duas mães mais marcantes do cinema e da TV. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a mulher elástico, que é aquela mãe coruja, superprotetora, mandona, que na maioria das vezes enche o seu saco, mas que você não ia saber viver sem. Ela é do filme Os Incríveis, que tem uma família com superpoderes, e é da Disney, então quantos desejos devem ter assistido. Em segundo lugar, temos a mãe T. Scottman, de uma sexta-feira muito louca. No filme, ela não está se dando muito bem com sua filha, e nem a sua filha com ela, porque uma não enxerga muito bem a visão da outra, não a respeitando, até que um dia as duas trocam de corpo, e cada uma vê o ponto de vista da outra, e vê como é difícil ser a outra, e acaba que trata a outra de um jeito diferente. E no terceiro lugar, temos a Senhorita Weasley, que cara, ela é muito fofa, pra falar a verdade, ela é dos filmes de Harry Potter, ela é uma das pessoas mais carimáticas da saga, e também uma das mães mais amadas do cinema. Em quarto lugar, temos a Mar Simpsons, que pra muitos é a mãe modelo, afinal de contas, como lidar com as confusões aprontadas por Homer, e a família inteira, né cara? Ainda a delicadeza de ainda ter um bebê, que no caso é a Maggie, ou Simpsons, na série de TV, e tudo isso sem perder o bom humor. E mano, ela é uma mãe assim, tipo, nossa, que em geral se inspira assim, ela é uma mãe também muito engraçada, ela é o tipo de mãe que, mano, que na verdade é uma mãe que a maioria tem, porque as mães conseguem fazer muitas coisas de uma vez só. Em quinto lugar, temos a mãe Sarah Connor, do filme Exterminador do Futuro, e ela é outra mãe que faz tudo pelo seu filho, mas não só pelo motivo de protegê-lo, e sim que ela sabe que um dia ele se tornará o líder da resistência humana na batalha contra as máquinas. Ela já ganhou três personificações, duas no cinema e outra em série de TV. E ela também é um ótimo exemplo de mostrar que as mulheres também podem ser pessoas fortes e independentes. Em sexto lugar, temos a mãe Mortícia Adams. Mortícia é a matriarca de uma família bem comum, pelo lado macabro de todos seus integrantes, incluindo seus filhos Vandinha e Feioso. Ela faz parte do serial de TV muito famosa, chamado Família Adams. Em sétimo lugar, temos a mãe que, na minha opinião, é a minha mais querida de todos os tempos de séries de TV. Ela é a Rochelle, a mãe de Cris, e que, cara, da série Todo Mundo Adei o Cris, eu acho que todo mundo já assistiu, ela é o tipo de mãe que, ao contrário de tudo isso, é aquela mãe explosiva, que briga mesmo, que é desconfiada em relação ao marido trair ela, e sobre dinheiro, de tudo. Cara, sério, todo mundo ama muito ela, eu tenho certeza disso, ela é tipo de mãe engraçada, mas que realmente dá bronca mesmo, e que é aquela mãe que educa. No nosso oitavo lugar, temos a Dona Florinda, que é a mãe do Kiko, num programa de TV Chaves, que já parou de ser produzido, tudo, e ela era uma mãe viúva, que curava do seu filho Kiko, que é, e ela era muito super protetora, ela era, mano, mas ela amava muito o filho, tu sabe, ela, tipo, dava muito carinho pra ele, então, cara, é o tipo de mãe atenciosa e carinhosa. No nosso nono lugar, temos a Fran, que é a mãe da série de TV Família Dinossauro. Ela é uma mãe amorosa, que está sempre aberta para uma conversa, tanto com os filhos, quanto com o marido, ajuda no máximo, sempre pensando em primeiro lugar na família, e passa por cima de qualquer um pra proteger a família, mas que muitas vezes é mal compreendida, por esse motivo sofre muito. Glória Delgado, de Modern Family Mãe solteira, por algum tempo, mesmo depois da união com Jay, ela quer dar a educação para seu filho, e quer ter certeza que as raízes americanas não vão engolir o seu filho. Lady Anne, interpretada pela Sandra Bullock, atuou em Um Sonho Possível. Não é preciso ter gerado uma criança para ser uma boa mãe. O maior exemplo disso é Lady, que adotou um jovem negro. O papel rendeu a Sandra Bullock o Oscar de Melhor Atriz. Em 12º lugar, nós temos Marta Kent. Ela é a mãe do tipo de Superman, quando ele chegou na Terra, ainda é bebezinho, e ela aceitou ele do mesmo jeito, mesmo de ele sendo indígena, cara, você tem uma ideia. Ela não tem nenhum superpoder, mas ela sempre está lá quando se precisa, e sempre está aberta a uma conversa. E como bônus, eu coloquei um personagem em homenagem à minha mãe, é a Dona Hermínia, ela usou filhão em uma peça. Ela é o tipo de mãe, cara, verdadeira, assim, é o tipo de mãe que quer mexer no celular, que está disposta a aprender, mas você não tem paciência sem ser ela uma vez, rápido, ela não entende. É o tipo de mãe que, cara, não quer que os filhos ficam presos, mas ela vai sentir muita saudade deles, assim. Ela ama muito seus filhos dela, ela, tipo, ela zoa eles, tudo, ela é muito engraçada. Ela brinca com eles, fala que não aguenta mais eles, tudo, mas no fundo ela aguenta muito mais eles, e ela vai sentir muita falta deles. Então, galera, esse foi o vídeo especial do Dia das Mães. Se gostaram, comentem aí embaixo se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, e não se esqueçam de dar um abraço bem forte na sua mãe, fala que ama ela, deseja um feliz Dia das Mães, cara. E é isso daí, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho